Música Esse aqui está com um pouco de fome, esse aqui não está com nenhuma fome Ah, esse carinha é o que eu estou levando lá, a recompensa Se eu levar esses dois, aquela ali é a minha recompensa Esse aqui não está bom não Música Eu acho que eu tenho que equilibrar, tá? Tá vendo? Eu tenho que tentar equilibrar Aê! Deixa eu só dar uma olhada aqui Esse aqui está com muita fome Não Esse aqui está ok Nossa, olha quanta coisa offline aqui Música 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 Será que vai ter reforma do trem? A gente vai trocar de trem? Eu estou muito curioso para saber Música Preciso sair Michael está com alguns problemas com a patrulha Amanda O código? Sim, o código Tinha um manual em algum lugar por aqui Como imprimir ele Me deu alguns minutos Deu uma volta pela cidade Uniforme de maquinista e cigarros Então esse cara vai imprimir o código para a gente E pediu para eu dar uma volta na cidade Enquanto ele Enquanto ele imprime Música 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 Escute Eles cancelaram todos os bilhetes para o sul Mas preciso voltar para casa É importante Eu vou pagar Eu tenho dinheiro Obrigado Mais um Que vai me dar um dinheirinho Então quando eu conseguir levar essa galera todinha Eu vou ganhar um dinheiro bom Esses aqui estão esperando a informação do conselho Como chegaremos lá? Não precisamos ir para o norte Comida Eu acho que eu vou comprar É 50 pila a comida Eu tenho duas Não, eu tenho duas Vai, vai dar Eu repito A bilheteria está fechada Para todos os destinos Boa tarde Você está pronto para fazer seu pedido? Não, não temos isso Sinto muito Você pediu a maldita carne com triplo cozimento? Eu estou cozinhando isso a uma hora Amigo, você pode perguntar na cozinha Onde está a minha carne? Moedas e sabonete Não, eu não vou a lugar nenhum Carinha com os pombos ali Então vamos voltar lá para ver se Se já está pronto Se o cara já conseguiu imprimir o manual Conseguimos uma graninha aqui Mais um passageiro Estou gostando do jogo Estou curtindo muito Código 5686 Vamos lá para a terceira Terceira estação Não, acho que é a quarta Vamos lá para dar uma olhada Acho que é a quarta Não, a terceira estação Deixa eu dar uma olhada Como é que eles estão aqui Esse aqui está ok Esse aqui está ok Esse aqui está com um pouquinho de fome Está tudo ok Aqui Aqui não está muito bom não Aê Nossa, está tudo offline Aquele ali está com bastante fome Deixa eu pegar a comida aqui Pronto A paisagem no fundo é muito maneira Opa Olha Deu para ver o estouro da bomba Lá no horizonte Chegamos de noite Na terceira estação Será que a gente vai ganhar uma graninha Alguém vai descer aí Aê 250 Olha aí Ganhamos 250 120 Oh, 530 Massa Agora vamos procurar mais passageiro Por que nos pararam aqui? Você consegue descobrir o que está acontecendo? Obrigado por tentar ajudar Mas parece que eles não nos deixarão avançar mais Fantástico Agora estou atrasado com certeza Os militares estão no poder agora O general deles está esperando por você Isso não vai terminar bem Melhor se apressar Não, não sei o que está acontecendo em Redman Marcos Isso é uma ordem das autoridades Não é negociável Os novos níveis de acesso dele Nível B Habilidade de criar soluções independentes Diferente do operador Em situações de emergência E nível A Pode transportar e utilizar arma de fogo Estou com febre É por isso que pedi Que você não se aproximasse Dessas coisas Ih, caramba Não se mexa Você não tem acesso a enfermaria Código de acesso Ok, você pode entrar Caramba Isso não é sangue Não sei o que é Nossa, tem um tranco preto Cobrindo os caras A maioria dos médicos fugiram da cidade Somos os únicos que ficaram A pior parte é que não podemos ajudá-los Nossa, olha Água Amigo, dê-me um pouco de água Eu tenho que tentar encontrar água Só deixe-me pegá-lo Não explique nada aos militares Eu não posso Cara Ah, então esse jogo deve ter a ver com alien Tosse Nossa, olha o estado desse cara Olha o barulho de tiro no fundo Não me pergunte Eu sei tanto quanto você Ah, isso aqui são as São as tendas Né, dos soldados Eu ouvi falar que eles voltaram Mas o governo está em silêncio Tem uma arma ali Mas eu não posso pegar Pólvora Opa Essa informação é secreta Não consegui nada Entrem Eles estão esperando por você Ele está aqui Eles estarão aqui em 20 minutos, senhor Me escute agora Para onde você estava indo O Will Stream O Will Stream não existe mais, filho Assim como outras cidades montonhosas Precisamos do seu trem Para entregar uma carga importante Ela está sendo conectada ao trem agora Entregue-a A New Cotsfield Espere por mais informações Todos nós precisamos Mas ordens são ordens Dez minutos, senhor Droga, rápido Sua nova rota Mal foi tocada por eles Podem haver alguns sobreviventes Resgatar os sobreviventes Essa é a sua missão secundária Vá Boa sorte, filhos E lasqueira Ixi, olha aqui Eu sinto eles Eles estão perto de mim Perto finalmente Alguma coisa assim Ai, caraca Ih, esse cara aqui já era Ai, meu Deus Deixa eu ver se eu posso dar essa informação Para alguém Tem um médico aqui atrás Tem uns carinha presos ali Nossa Vai saber o que aconteceu aqui O que é isso aqui? Ah, tá Deixa eu ver se tem que falar Com esse carinha aqui de novo Jennifer teve uma convulsão Não foi levada para a enfermaria Vixi Sinto muito Não posso fazer nada sobre isso 2562 Esse é o código Nossas ordens são escoltar a carga Entre no trem 2562 Caramba Olha a carga ali Vou ter que cuidar de uma carga militar E dois soldados Eu tenho dinheiro Não tenho comida Preciso urgentemente Comprar comida Tô indo para James Beedle Ah não Maquinista James Beedle O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está indo para o norte? Você está bem? Mais ou menos Os dias tem sido mais calmos Eles relataram Alguns Ah, tiroteios Alguma notícia James James está offline Ah, eu posso conversar Rapaz, o que aconteceu aqui? Nicholas Wilson Você está indo para o Redman? Não, eu sinto muito Está tudo bem Eu não lembro deles construindo um túnel aqui Desculpa, a conexão está ruim Rapaz Que desgrama foi essa Que aconteceu ali Ih, caramba John, eles me chamaram para o quartel-general Algo urgente Sem um trem Chegar eu tenho o código Se um trem chegar eu tenho o código Pistola Eeeeh Dinheiro, uniforme de maquinista Dinheiro, uniforme de maquinista Parece que eu voltei para o mesmo lugar Está vazio Munição de pistola A menina escondida aqui Meu Deus Você é do resgate? Ok Ok, eu entendo Estou esperando por você aqui Ah, eu vou levá-la Olha, eu peguei fio e sucata Munição de pistola Beleza Peguei bastante munição Então eu vou ter que resgatá-la Cigarros É, não tem mais para onde ir aqui Ai, caramba Lápis e dinheiro Código Peguei o código Peguei o código Do Do Meu Deus do céu O que está acontecendo? Munição e pólvora Quanta munição? Eu tenho 6 de munição São 3 tiros em cada um 3, eu não tenho munição pra Pra todo mundo Deixa eu ver aqui Será que esse cara vai me atacar? Parado Primeiro me diga quem é você Do trem? Ok, estou esperando por você aqui Beleza, mais um passageiro Ai, lasqueira Vamos ver se eu tenho o suficiente aqui Estou praticamente sem munição É, acabaram minhas munições Ai, não, 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 sobe, sobe, sobe Nossa, tomei duas ainda Dois, meia, oito, três Gastei munição à toa Achei que eu ia pegar bastante coisa ali com aquele carinha morto Paciência Não pude nem comprar comida Pelo amor, hein Rapaz, que jogo tenso Parado Carada Anfâmā